Para produzir um bom queijo, nem sempre o melhor leite e as melhores vacas são suficientes. Às vezes falta aquele detalhe especial. Um produtor de uma pequena cidade do interior de Goiás, sabe bem disso, foi respeitando a natureza e o bem-estar dos animais que ele ganhou a preferência até de chefes internacionais. A propriedade é pequena, de assentamento. Ele está ali desde os anos 80. O ambiente é todo muito aconchegante, desde a entrada com árvores e plantas até o pasto, que está quase no quintal da casa. Seus animais de sustentação são as vacas Jersey, de onde ele tira o sustento da família há cerca de 15 anos. Ele garante que demorou a aprender o jeito de produzir o seu queijo, que ganhou status internacionais. Para ele, o trabalho tem que ser o menor possível, com a maior possibilidade de ganho e brinca com a atividade. Trabalhar o mínimo, produzindo o máximo. Gasta pouco e ganha bastante. Nós chegamos, a ordenha já tinha terminado. O ambiente rigorosamente limpo. E ele garante que não há um detalhe para o queijo, mas um conjunto deles. Ali, as vacas têm espaço para o descanso e alimentação, enquanto elas esperam para serem ordenhadas. O funcionário tem que falar baixinho. Ele tem que ter todo carinho, principalmente chamar as vacas de meninas. Tem que ter música, que na hora que vai ordenhar, ela chega, parece que ela está cochilando, ela chega a fechar os olhos. Ele garante que o bem-estar do animal há uma influência direta no sabor do que produz. É uma defesa natural do animal, que quando ele é estressado, ele libera toxinas para os outros não comerem ele. E no leite não é diferente também. Para o conforto térmico desses animais, ele preservou algumas áreas de cerrado e criou outras. A gente aprende tudo na vida observando. Não precisa nem ir na escola. A vaca, ela vai pastar. Na época que ela vem, ela para a maioria do tempo aqui embaixo da sombra. Então, vamos deixar a sombra. É o bem-estar dela. Ele declara que o melhor alimento para o gado é a pastagem. Para isso, já tem algumas mudas de capim e elefante anão, que ele pretende multiplicar para formar uma nova área. O sistema de pastejo é rotacionado. São 30 piquetes. A diferença que dá entre um pasto permanente, um só, e rotacionado, no rotacionado, em vez de 10 vacas, você pode pôr 30. E essas 30, cada uma produz mais do que as 10, estaria em um piquete fixo. A filha está sempre por perto e hoje já coordena as atividades na propriedade. Ela tem um professor e espelho, o pai. Tentamos trabalhando para isso, para aprender e dar continuidade. O carinho para os animais serem dóceis é feito a partir do nascimento. Aqui está o início do tratamento para a vaca, que vai ser mansa, dócil, tranquila, de ser manejada lá na ordenha. Silvana, esse trabalho de alimentar e fazer alimentação já com carinho, olha, ela já está apoiando a cabeça no meu braço. Isso aqui já vai tranquilizando. Vai, vai. Depois que ela, quando ela virar vaca, aí ela vai, já está mansa para ordenhar ela.